Muito boa tarde, estamos de volta mundial e você é sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes de sexta-feira pra bater um papo normalmente, na maioria das vezes, com o comunicador da Rádio Mundial. Ele esteve fora por um tempo, mas ele está de volta. Val Capelli, muito bem-vindo! Gostoso, Samira, nossos ouvintes também, muito gostoso. Eu acho que depois de dez anos ou um pouco mais, eu fiquei um ano longe. Você tirou o período sabático. E o bom filho, a casa torna. Foi um período sabático. Você pode nos acompanhar tanto pelo Facebook da Rádio Mundial, estamos ao vivo, pra bater um papo sobre saúde. Você que nos acompanha pelo Facebook notou que nós fizemos uma semana inteira com muitas dicas a respeito de saúde. É a semana da saúde e a gente vai finalizar, né, aqui neste programa falando de saúde, de metafísica da saúde com o querido Val Capelli. E você pode também nos acompanhar pelo site da Rádio Mundial, que é radiomundial.com.br. Lá tem o vídeo e estamos ao vivo pra que você acompanhe. Certo, Val Capelli? Excelente! Falando em saúde, metafísica da saúde, compreendendo como o universo interior colabora com isso, nada como essa visão metafísica. É verdade! E você que participou da nossa promoção semanal, Rádio Mundial Brasil Esotérico, está concorrendo hoje ao nosso Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura divina, né? E ele tem componentes muito curiosos. Eu olhando pra ele, eu tava vendo ali, eu sou do interior e chamo de poronga ali, que tem a água. Ele tem pendurado aqui no braço a água, que é o conceito de espiritualidade, de pureza. Na mão esquerda ele tem o peixe, que também remete a todo esse universo espiritual. Olha aqui o cajado, né, a união da terra e céu. E também ele tem um conceito ali na classe do bronze, ou seja, firmeza e consistente do que ele transparece é bronze. Não é exatamente bronze, mas ele está configurando a ser de bronze, que é exatamente essa força, consistência interior, ligando o céu e terra com o cajado e deixando a espiritualidade manifestar. Pra ser saudável é preciso tudo isso. Não é? Vamos ver daqui a pouquinho quem foi o sorteado ou a sorteada com esse lindo Arcanjo Rafael. Pra concorrer, já encerraram as inscrições. Você teria que mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp falando qual a cura que você deseja. Olha só, né. E o Val Capelli deu uma boa explicação pra gente aqui a respeito do que significa esse Arcanjo, apesar que eu posso dizer que essa é tua área? Não, essa não é tua área. Não é minha área. Mas você conhece muito a espiritualidade. Claro, além do conhecimento da espiritualidade, quando a gente identifica os elementos que manifestam espiritualidade no contexto saúde, já está logo presente, porque a nossa essência, a nossa alma é fonte de maior pureza. E isso é um conceito de espiritualidade, de eternidade, de potenciais do ser. E quando a gente olha pro Arcanjo Rafael, a gente tem esses elementos, porque mesmo a figura angelical plasma esses elementos que são indispensáveis para que a gente viva saudável. Muito legal. Falando de saúde, já vamos mandar um abraço pra quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Terezinha Oliveira, Vânia Cristina, um grande beijo. Nos acompanhe também, pode mandar sua mensagem. Ao falar de saúde, primeiramente, a gente estava discutindo antes, durante a semana, pela Organização Mundial da Saúde, saúde é vista como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades, ou seja, doenças. Exatamente. Comenta essa frase pra gente, Val Capelli, porque tem o social interessante, né? Bem-estar físico, mental e social. Exatamente. Olha que interessante. A gente olha muito o corpo. O fisiologista olha e vê. Tem patologias, tem saúde. E a OMS, ela vem trazendo um conceito mais abrangente do corpo. Porque a questão não é somente o que o corpo manifesta. É como eu penso a vida, é como eu me sinto no meio e como eu interajo com as pessoas. O social é minha interação. E tem uma coisa, Samira, que é assim, às vezes a pessoa fala, eu sou super saudável, não tenho nenhuma doença. Mas olha, eu esbravejo a toda hora, eu escorraço todo mundo em volta, eu solto os cachorros. E aí a nona, os nossos avós tinham um ditado, Samira, que era assim, vaso ruim não quebra. Todo mundo em volta tá esfacelado, mas a pessoa tá firme e forte. Só que é um indício de que emocionalmente ela não tem saúde. Porque ela vive esbravejando, ela vive indignada, angustiada, irritada. Então a OMS, ela pontua que esses níveis mental, emocional, na convivência, também conta. E depois o físico, que também é o que a saúde clínica toma conta. Quando ele fala social, então ele está se referindo ao emocional? Não, ao interacional. Ao interacional. Minha relação com você, somos colegas de trabalho, somos amigos, tanto tempo, isso é o social. Então eu tenho boa relação com os meus vizinhos, tenho um rol de amizade, é claro, né? Tem vizinho que fala a verdade, né? Mas assim, de repente, não aguento nenhum vizinho, não tenho nenhum amigo, quem entra na minha casa sai chotado. Então, peraí, eu tô muito mal interiormente, emocionalmente. Então, se você vê socialmente, você não tem uma interação razoavelmente boa, porque emocionalmente você não está bem. Teus pensamentos são fervorosos. E aí, isso vai pra onde? Pro corpo, que é o que a psicosomática estuda, que é somático, é psicosomático. Então, eu somatizei pensamentos turbulentos, eu manifestei no corpo minhas emoções. Aí você fala, e onde cabe a metafísica aí? A metafísica já seria esse componente natural do ser espiritual, poderoso, com qualidades incríveis, que o corpo se manifesta em forma de saúde. A palavra metafísica significa o quê? É literalmente meta além do físico, então aquilo que está além do físico. Mas quando Aristóteles criou esse termo, ele remeteu ao que é causal, raiz, não meramente além. Porque os meus pensamentos, minhas emoções, minha energia, são tudo além do físico. A esfera espiritual é além do físico. Então, estaria dentro do contexto metafísico. Mas Aristóteles, que criou essa terminologia, Samira, ele remete ao que é causal, ao que é essencial. Então, qual é a essência causadora da saúde física, da gênese de formação do mundo, a verdade maior, por isso que a gente encontra nas metáforas, a metafísica na cabala. Toda busca do fenômeno causal é metafísica. E aí nós completamos, Samira, dizendo assim, metafísica da saúde. Estamos buscando o fenômeno causal da saúde. E aí, por isso que eu falo causal, porque não é espiritual. Ah, eu tenho um trabalho feito, um obsessor, por isso eu fiquei com câncer e adoeci. Não. Nenhuma entidade, nenhuma energia estranha planta uma doença em nós. Ninguém fala, olha, aquela pessoa, ela faz umas coisas perigosas, e ela tem um mau agoro comigo, e de repente eu fiquei com uma gastrite, eu acho que ela plantou essa gastrite em mim. Ninguém faz isso. Eu sou responsável? Só eu. Eu abri a porta, eu fico ruminando. Então, o que é o fenômeno causal? Ninguém me causa, eu manifesto aquilo, porque eu cultivo aquilo nos meus sentimentos. Tudo que acontece conosco, então, é criado por cada um de nós mesmos. Por nós mesmos. Samira. Esse abrir a porta, então, quando você fala em abrir a porta, eu posso estar no espiritual, eu posso estar no emocional, eu posso estar no mental, e o físico vai ser atingido. Exatamente, porque eu abri a porta. Esse elemento causal, a minha essência, o meu sentimento, as minhas emoções, elas estão abaladas. Escancarei. Aí entra tudo. Só que tem um nível que é o interacional, é a convivência. É assim, eu me irrito com tudo. Tenho um padrão de fazer uma gastrite. Tudo que me acontece é motivo. Antes de eu somatizar uma gastrite, esse grau de indignação com os eventos, esse pavio curto meu, manifesta no meio. As pessoas me apurrinham. Eu atraio quem vem para me apurrinhar. Então, existe um fenômeno que primeiro manifesta ao redor. Porque antes de eu somatizar no corpo, essa é uma leitura metafísica, eu atraio para o meu lado. E quando eu atraio para o meu lado, eu deixo entrar em mim. Porque se você quiser me apurrinhar e eu não entrar na sua, não vai atingir. Certo? Então, você com a sua indignação, que não é ou chatice ou irritação, você vai atrás do Jean, você encontra a primeira pessoa no caminho, mas me poupa de apurrinhar. Então, se eu não der porta para isso, isso não entra em mim. Agora, se entrar em mim, é porque eu já estou gerando e atraindo. Estou confrontando isso. Por isso que o social que a OMS postula é muito interessante. E importante. Porque é social. E importante. Importante. Porque existem pessoas que apurrinham o dia todo. Isso. E vão chegar no calcanhar de aquilo e do apurrinhável. Dio, sou apurrinhável. Porque às vezes as outras pessoas não estão se incomodando. Deixa passar. E aquilo fica com aquela pessoa? Quando fica comigo, é meu também. Porque a sua chatice, se assim fosse, brincando, claro. Gente, a Samir é um doce. Não, o exemplo aqui é a Samir e o Jean. Tá? Jean, tá tudo bem entre a gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que é o Jean. O exemplo aqui. Eu e o Jean. O Jean, né? O Jean é indignado, bravo. Nós até fechamos a porta para ele não vir aqui. Mais ou menos assim. Soltando fogo pelas ventas e tal. De repente, eu saio daqui assim. Nossa, o Jean, você queria me bater, gente. Puxa, ele é muito bravo. Ele falou um monte de coisa. Eu não merecia. Me afetou. Eu levei esse comportamento dele. Então, ele esbravejou. Eu peguei e internalizei. Aí eu vou no metrô. Mas, gente, que braveza. Onde já se viu ele ter falado aquilo? Eu não merecia. Eu tô fazendo uma gastrite agora. Pronto. Já atingiu o físico. Já atingiu o físico. Porque gravitou no meio, intensificou na emoção, gerou mais energia que descarregou no físico. Gente, tá tudo bem entre o Val Capelli e o Jean também. Mesmo porque o Val Capelli voltou para a Rádio Mundial. Assim que ele chega na rádio, ele encontra com o Jean. Então, tá tudo bem entre eles. Isso. Mas quem faz a mesa para você agora é o Tomás. É o Tomás. É o Tomás. Que horário que você tá agora? De quinta-feira, Samira, às dezoito e trinta. E o nome do programa é? Metafísica da Saúde e Cromoterapia. E Cromoterapia. Você é psicólogo. Você fez a tua carreira toda em cima da cromoterapia. Foi. Recentemente, a cromoterapia entrou como uma das terapias complementares do SUS. Exatamente. Então, é aprovado. Assim como nós já trouxemos aqui, Simone Arrojo, para falar de constelação familiar. A gente já entrou em outros ramos também. Até da psicossomática. Exatamente. Não é verdade? A cromoterapia, ela auxilia na saúde física geral ou antes de atingir o físico? Antes e durante também. Durante também. Porque o corpo é energia condensada pela física. E a energia condensada, que é essa potência que aglutina os átomos e alimenta as células, o potencial energético das cores alimenta esse campo vibracional. Então, quando eu estou doente, eu estou com uma capa enegrecida, uma barreira nociva. E quando eu uso a cor, eu desconstruo a energia da doença e acabo fortalecendo a energia da saúde. Então, a cromoterapia, ela é usada como preventiva e remediativa. Ou seja, antes de eu adoecer e após ficar doente. E cada cor tem a sua importância para determinados casos. Exatamente. Então, não adianta a gente falar que, olha, você tem que usar tal cor. Não, depende da cor. Depende de cada situação. Então, você tem que ouvir. Como aqui, gente, o tempo é curto, você vai ter que ouvir o programa Metafísica da Saúde e cromoterapia. Val Capelli, você é um sucesso. Todo mundo aqui falando que ama você. Tanta gente no Facebook dizendo que ama você. Muito legal. Vocês têm a oportunidade não só de ouvir o Val Capelli aqui, mas vocês devem estar ouvindo aqui o anúncio na programação da Rádio Mundial que vai acontecer o segundo feirão, Vida e Consciência, que é onde você publica os seus livros. Exato. Que foram escritos junto com o Luiz Gasparetto, Metafísica da Saúde. Exatamente. Cinco volumes. Cinco volumes nós fizemos, preparamos o sexto volume, tem uma coisa assim muito especial que vou compartilhar nessa palestra, ainda vai sair. Ele fez uma parte, eu vou estar levando na palestra. Então, assim, gente, olha, a Vida e Consciência abre as portas daquele local maravilhoso que o Gasparetto, nas suas últimas obras que ele estava empreendendo, era preparar aquele local. E eles prepararam para esse evento agora que vai ter, com pessoas tão maravilhosas, eu e mais, uma série. Gente, o Irineu, queridíssimo, nossa, quantas pessoas incríveis. Agora eu tenho um desafio para você, pensa que é fácil ser saudável? Tem que falar às nove da manhã do domingo, gente. Eu sei que é isso que ele vai falar. A palestra do Val Capelli vai acontecer no domingo, dia cinco, às nove horas da manhã. Val Capelli é o tipo de pessoa que gosta de resolver as coisas logo cedo. Claro, e cedo a alma está, assim, limpinha, super afim de ser saudável. E lá é um ambiente muito espiritual. Para se espiritualizar, você tem que acordar cedo. Muito bom. Então, você acompanha aí a nossa programação, veja como participar. Eu não tenho os dados aqui. A palestra do Val Capelli vai ser domingo, às nove da manhã. Que desafio, hein? Que desafio. Mas é bom demais. Olha, quem está lá vai estar muito afim de se espiritualizar e ser saudável. E isso é super importante, porque a gente vê, né? Você estava aqui como comunicador quando você foi para a faculdade de psicologia. Foi, exatamente. Nós acompanhamos isso. Então, você é psicólogo, você é cromoterapeuta, você trabalha com metafísica. Você estuda isso constantemente e, lógico, acompanhou todo o avanço da ciência, na medicina, na psicologia, a respeito da saúde. E os estudos de bioenergética também. Também, exatamente. E tudo isso tornou mais claro para as pessoas em geral, para a sociedade, a relação saúde e energia. Sim, porque são várias áreas falando a respeito disso, né, Samira? Como você falou, a bioenergética, muitos estudos. Então, quando uma só pessoa fala, é difícil ela atingir a muitos. Quando muitos falam e muitas técnicas se aliam, porque a psicossomática fala da relação psique, mente e corpo. A bioenergética fala desse fluxo da bioenergia. Aí você tem uma série, a psicologia falando do estado emocional, de quanto é importante manter essas emoções. Então, são várias áreas polarizando uma consciência de que, gente, não é só o que você come, olha sim para o que você come, mas não se descuida de como você sente sentada na mesa. É que é um trocadilho. Como você se sente sentado na mesa. Não é só o que é servido à mesa, porque o teu estômago vai lidar com o alimento e com o sentimento. Agora, Samira, eu estou lá vendo o noticiário, vejo a cara do indivíduo, com o garfo aqui na mão, indignado com o absurdo que eu estou assistindo. É aquilo que eu vou me alimentar. Eu pego o garfo, porque o indivíduo desse não morre em gulo. O veneno vem com a energia que eu plasmo. Então, a energia durante a refeição, o meu sentimento durante esse momento, tudo isso contribui. Volcapelha, as pessoas às vezes se indignam de cenas que vêm em novela ou em filmes, e isso nos afeta também. Quanto mais em noticiário. Sem dúvida, seja uma novela, eu te digo assim, durante a mesa tem dois aceios necessários. Lave as mãos, tenha higiene e também higiene mental. A Nônia dizia, os antigos faziam reze antes de se alimentar. A questão não é religiosa, é vibracional. Põe sua vibração numa frequência boa, porque além do alimento que você vai ingerir, está acontecendo energia naquele momento, que é o campo da bioenergética. E aí a gente entra no social também. A relação em almoçar em grupo. Exatamente. Ou jantar, né? Não discutir questões que são difíceis e pivô de brigas e tudo mais. Promover um ambiente agradável para que o alimento seja mais saudável ainda. Ou se ele for repleto de agrotóxico e tudo aquilo, pelo menos não tem dois venenos. O colocado no alimento e o plantado pela sua mente e sentimento. Aí são dois venenos. É, que se bobear o plantado pela mente é o que mais vai machucar o corpo. Obrigado que essa é a minha área, estou de acordo. Para mim é fundamental. Claro que para o nutricionista não, mas para mim isso é fundamental. Mas o nutricionista tem que começar agora a ter esse olhar, né? Claro. Tanto que tem nutricionistas maravilhosos em estudo, verificando quanto essa fome emocional atinge o corpo das pessoas. Sem dúvida. Não é? E a gente já viu. Vou trazer uma nutricionista muito legal para falar disso aqui. Gente, vamos descobrir quem ganhou o prêmio? Então, você que mandou uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Mundial respondendo a pergunta. Qual a cura que você deseja? Agora é a hora de você saber se você levou este lindo arcanjo Rafael para enfeitar a tua casa, o teu comércio, onde você quiser. Quem será? Olá, meu nome é Lucélia. Eu sou aqui do Campo Limpo, São Paulo mesmo. E a cura que eu quero alcançar é a cura de mim mesma, para que a cada dia eu seja melhor. Melhor mãe, esposa, filha. E assim curar os que estão à minha volta também. Muito obrigada. Até mais. Parabéns, Lucélia. Que linda. A Lucélia do Campo Limpo de São Paulo ganhou o arcanjo Rafael para iluminar a vida dela, né? Você viu que ela busca isso também, as relações em família, você viu? Comenta o que ela fala. Você viu que ela fala a cura de mim mesmo na relação com os meus, e já apontado pela OMS, isso é a relação social. No caso ali, familiar, mas é a interação com o outro. Então, ela quer a cura de si mesmo, ou seja, eu quero estar bem comigo mesmo. Eu quero conectar a minha essência. E a raiz metafísica da saúde é a conexão com o potencial do ser. É assim, é como se o corpo, falando assim bem breve, fosse um departamento da alma. Cada órgão fosse um determinado departamento. Como se o corpo fosse a extensão da alma, a casa da alma, e cada órgão um departamento. Então, onde fica o departamento do ser criativo? Nas gônundas, ovário na mulher, testículo no homem. Onde fica o departamento, por exemplo, de lidar com os eventos, com os acontecimentos? No estômago. Onde é o departamento de você manifestar-se no mundo e desbravar o meio, no fígado. Então, cada potencial do ser tem um local onde ele habita no corpo. E aí, quando a gente fala na saúde renal, dos rins, a gente fala no potencial de se envolver, de se relacionar, de ser feliz da vida em família. Então, quando a Lucélia, que ganhou o arcanjo Rafael, ela disse, eu quero, assim, me conectar comigo para ser feliz com toda a minha família, isso é saúde renal também. Porque os rins são saudáveis quando a gente promove relação com os nossos entes queridos de maneira saudável. Que lindo! É bom a gente ouvir isso e a gente trazer para o nosso dia. Final de semana, gente, lição de casa. Claro, vão fazer um exercício da saúde renal. Eu amo todos que estão comigo nessa minha trajetória. Cada um é um, tenho muitas diferenças com eles, mas eu vou relevar isso tudo e agradecer o fato deles estarem comigo e eu ter a oportunidade de caminhar do lado deles. É isso aí. Ninguém é sozinho, né? Claro, claro. Ninguém é sozinho, mas eu tenho que estar bem. Bem comigo primeiro, né? E também tem que olhar para o próprio corpo de todas as formas, né, Val Capelli? Sem dúvida. Prestar atenção, é isso que você quer dizer também. Presta atenção em tudo que você está sentindo, em todas as suas emoções, nas relações com os amigos, com a família, no ambiente de trabalho. Se centra no corpo e perceba os mínimos sintomas. Se conscientize do cenário à sua volta e perceba cada detalhe, porque pode ser fundamental para você transformar. Porque muitas vezes, Val, está quase acabando o programa, muitas vezes nós notamos pessoas que, por exemplo, têm dor de cabeça todos os dias, têm dor de estômago todos os dias. O corpo está dando sinais, mas como que ela vai... Ela acha que vira uma coisa comum e não é comum, né? Não é por dois motivos. Primeiro que pode ter uma causa física avançando, ela não vai brecar esse processo orgânico. E tem um componente energético emocional pesado, que ela precisa rever isso. Ir ao médico é necessário. Falamos em saúde emocional, mas não esqueça de ir ao seu médico e fazer o seu tratamento. Lógico, porque vocês têm que trabalhar nos dois campos juntos, né? Exatamente. Não é verdade? Gente, olha, um grande beijo para todo mundo que mandou mensagem. Érica, Janete Oliveira, Maria José, Marisa Borges, Beta Bussi, Márcia Pires, gente, Priscila Andriotti, o Pedrão está assistindo a gente, nosso operador, Vanusa Ribeiro, Mari Cris. Gente, um grande beijo para todos. Val Capelli, para a gente finalizar, os seus livros a gente encontra no seu... Nas livrarias, Metafísica da Saúde, cinco volumes, cromoterapia, Vivendo numa Boa, Amor Sem Crise, só chegar na livraria Val Capelli, e a obra Metafísica da Saúde, a parceria minha com o Gasparetto. Muito legal. E a palestra do nosso Val Capelli vai ser dia 5 de agosto, às 9 da manhã, lá na Editora Vida e Consciência, num espaço reservado para esse evento. Exato. O que é o telefone de contato, Val Capelli? 5072-6448. 5072-6448. Tem curso de Metafísica? Tem Metafísica e cromoterapia começando em agosto. Aí, gente, se interessou? Corre lá, 5072-6448. 5072-6448. Val Capelli, com dois L's, ponto com, ponto BR, lá tem toda a programação, Facebook e tudo mais. Exatamente, sem o BR, só ponto com. Um beijo a você, ouvinte. Samira, valeu. Tudo de bom. Muito bom. Até a próxima. Obrigada, Val Capelli. Um grande beijo. Gente, é muito bom a gente falar de saúde com esse enfoque, né? Com esse alvo relacionado à Rádio Mundial. Realmente, a rádio que acredita na vida, né? Exatamente. Muito bom, gente. Mundial e você vai ficando por aqui. Amanhã, às 7 da manhã, tem uma super entrevista no Mundial e Você. Semana que vem, ao vivo, sexta-feira, 14 horas, estamos aqui de volta. Um grande beijo e tenham um ótimo final de semana.